Aí, é o baile dos vigaristas, a fonte dos Mandela, hein? Tu já sabe o macete, tu já sabe o macete Tu já sabe o macete, tu já sabe o macete Avisa que eu tô pelo acesso, liga em nós que é sucesso Com as praticantes da fora, hoje é dia de sete Base já tá no esquema, álcool não é problema Bota tua melhor calcinha que hoje vai valer a pena No pique BBB, tu já sabe o macete Hoje é a prova da mulher, a resistência no cacete No pique BBB, tu já sabe o macete Hoje é a prova da mulher, a resistência no cacete Hoje é a prova da mulher, a resistência no cacete Cê tá no cacete, cê tá no cacete Tu já sabe o macete, tu já sabe o macete Cê tá no cacete, cê tá no cacete Cê tá no cacete